Sextou! E aí, já sabe o que vai preparar de lanche para a criançada ou para aquela pessoa especial? Pois bem, hoje no nosso prato feito, você vai aprender a fazer um delicioso bolo de milho com fubá. E quem vai nos apresentar é a Inês Alves, que é a Alicê Contadora. É uma ótima dona de casa, verdade? É verdade. A gente tem que se virar. E esse bolo? Por gosta, pede? Menina, esse bolo aqui em casa, nessa quarentena, fez muito sucesso. Porque todo mundo em casa sempre querendo comer alguma coisa gostosa no café da manhã, no lanche da tarde, então eu tinha que me improvisar. Então esse bolo foi assim minha salvação. É rápido? Rápido, fácil, pouco é gostoso e delicioso. Olha só. Vamos lá? Vamos começar? Então, caneta e papel na mão para anotar os ingredientes. Lembrando que ele é feito no liquidificador, não precisa usar muito aquela treieira, então é muito prático fazer esse bolo. Uma lata de milho, que equivale a mais ou menos três espigas. Essa mesma latinha, você coloca ela pela metade de óleo. A mesma lata de açúcar. Meia lata de fubá. Quatro ovos. Duas colheres de farinha de trigo. Duas colheres de coco ralado. Uma colher e meia de fermento em pó. Agora que já reunimos os ingredientes, qual é o primeiro passo? Primeiro passo, nós vamos colocar o milho. O milho, vocês podem usar o de latinha e aí vocês escorrem aquela água. Vocês não colocam aquela água não, porque senão ele vai ficar muito mole. Olha aí, colocou então o milho no liquidificador. Agora nós vamos colocar o óleo. A mesma latinha de óleo eu coloquei nesse copo, menos dois dedinhos. Entendi. Então você pode colocar... Famoso copo americano. Isso, famoso copo de requeijão, né? Isso. Aí nós vamos acrescentar o ovos. Olha o que eu fiz. Eu não costumo colocar em bolo o ovos direto no liquidificador para bater. Eu sempre gosto de bater a clara separada. Ah. Eu separei aqui a gema. Mesmo porque você batendo a gema, as claras separadas, você pode colocar uns pinguinhos para não ficar com cheiro de... Entendi. De ovos. Açúcar. O açúcar, a mesma medida da lata. O açúcar agora. E vamos bater isso aqui. Então bate o milho, o açúcar... O óleo. O óleo. E o... E os ovos. E os ovos. Vocês vão bater até ficar uma massa bem homogênea. Ela tem que ficar uma massa bem macinha para dar aquela consistência. Porque ele não fica aquele bolo seco dentro. Então, na hora de bater, vocês procuram bater bastante para ele ficar bem macia. Para a massa ficar bem macia. Olha só. Tem esse segredinho, né? Que a gente tem que ter para ter uma massa boa para sair um bolo gostoso. Enquanto ele estiver batendo aqui, eu já vou adiantando as claras. Eu gosto de bater elas aqui separadas, para ela ficar aquela neve, sabe? Para ela dar uma... Uma consistência melhor no bolo. Olha aqui como é que ela já vai ficando, ó. Ela já começou a dar aquela... Liga. Ó. Ó o jeito que ela fica. Mas se a pessoa quiser o milho um pouquinho mais grossinho, pode deixar nesse ponto? Pode deixar nesse ponto. E também, se você quiser deixar ele bem mais molinho, você pode acrescentar um pouco de leite. Ó. Que fica bom também. Nós vamos acrescentar aqui aos pouquinhos. O cubá. Vocês vão colocando devagar, por conta do... O liquidificador não ficar duro. E agora nós vamos acrescentar a farinha de trigo. Pronto. Já está no ponto aqui. Olha aí como é que ela fica, ó. Eu gosto da clara desse jeito, para fazer bolo. Agora nós vamos acrescentar ela aqui. Vou virar assim para vocês. Agora você pode tirar ali. Eu não costumo bater de novo no liquidificador depois que eu colocar a clara, não. Porque você colocando a clara e batendo, ela perde um pouco dessa... Dessa espuminha, né? Dessa espuminha. Aí agora, por último, a gente vai colocar... Fermento. Fermento. Mexendo aí já está pronto. Prontinho. Agora um segredo, gente. Vocês têm que untar essa forma bem untada, porque esse bolo, ele costuma grudar. Isso é óleo. É óleo. Você pode usar óleo, você pode usar margarina. Eu não gosto muito de manteiga mesmo, margarina. Eu uso o óleo. Mais ou menos 50 minutos depois, nossa bolo está pronto. Prontinho. Vamos ver aqui como que ele ficou. Lembrando que tem que ser a 180 graus. E eu costumo deixar, depois que eu desligo, eu costumo deixar de 5 a 10 minutinhos para ele não baixar. Vamos olhar aqui com muito cuidado, porque está muito quente. Vocês usam sempre uma luva, um pano aqui para poder não queimar a mão. Eu já quero experimentar. Olha aqui. Olha o tanque que ficou bonito. Delícia. E vocês não colocam direto na pedra, porque o choque com o frio, ele costuma dar uma mudada. Então nós vamos deixar ele aqui em cima do pano até que ele esfria. Já deu uma esfriada boa. Já, ele está bem. Agora nós vamos pegar aqui. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha. Ai, gente. Macio. Que responsabilidade, viu? Hum, não dá para sentir. Ficou bom? Não, não deu para sentir. Pois como? Olha o tanto de bolo que tem aí. Pode comer. Gente, é o bolinho da avó. Da avó. Não é da minha avó, não é da minha mãe. Esse bolinho é da época da minha mãe, que a gente morava na fazenda. Esse cafezinho. Fazia muito esse bolinho. Minha mãe gostava demais e eu aprendi. Ó, está aí. Final de semana tem que ter, viu? Tem que ter o bolinho de milho com fumbá. Tem que ter e é muito fácil de fazer. Obrigada. E fica tão gostoso você tomar um café da manhã, um lanche da tarde, um chá com as amigas. Inês, obrigado por nos receber em sua casa. Nossa, eu que agradeço. Obrigada por essa receita. Obrigada pelo bolo. A honra foi toda minha, viu? Só depois eu vou embora. E depois se vocês quiserem levar para casa também, pode levar. Os câmeras podem ficar à vontade para comer, viu? Muito bom. Pode fazer, viu? Eu agradeço a todos vocês pela visita. Pode fazer, está aprovado. Maravilhoso. 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 Obrigado.